Boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Vou fazer uma oração para que o Senhor, Deus, nos abençoe a semana de vitória. Meu nome é Nidala, domingo, selvas do Deus Altíssimo. Sou selva do Deus Altíssimo. Amém? Pai amado, Deus forte e poderoso, além de Ti não há, quem se compara a Ti não há. Estou aqui te pedindo perdão por meus pecados, minhas falhas, obras, pensamentos e por palavras. Perdoa-me, Senhor, por favor. Te agradeço por um dia de paz, por esta oportunidade de estar aqui diante da Tua presença. Senhor amado, olha, Pai amado, sabe por que estou aqui? Porque eu sou Tua filha. Sabe por que estou aqui? Porque eu creio, porque eu confio. Além de Ti não há, quem se compare a Ti não há, quem se iguale tão pouco. Por isso eu creio, Pai amado. E se eu soubesse, Pai amado, oh Pai amado, Deus forte, Deus todo poderoso, eu não deixo de crer, eu não deixo de confiar. Eu te peço misericórdia nesta tarde. Eu te peço, vá de encontro, Pai amado, às nações. Vá de encontro, Pai amado, a todos os moradores da terra. Salva almas, liberta, transforma, cura, faz milagre, faz o sobrenatural. Senhor amado, contempla todas as nações. Contempla, Pai amado, os missionários que estão pelo mundo, Pai. Oh, Senhor, está espalhado pelas nações. Dê força, dê graça, livre dos laços de morte. Nos ajude, fortaleça, nos dê graça, estende as Tuas mãos, santa e poderosa, sobre as nossas vidas. Oh, Senhor amado, nos concede uma semana de paz. Visita as casas, visita os lares, visita cada um, Senhor. Cada um, Pai amado, tem problemas diferentes, tem necessidades diferentes. Mas o que faz a diferença nas nossas vidas, Pai, é que cremos em um Pai, que temos um Pai, que cremos em um Deus, um Criador de todas as coisas, que além dEle não há, que se compare a Ele não há. Então, Senhor amado, se estou aqui te pedindo, Pai, para as nações, para todos os Teus filhos, para todos os Teus servos, para todos os moradores da terra, Senhor, é porque eu sei que Tu és Pai. Pai amado, Tu és meu Pai. Se Tu, Senhor amado, se eu soubesse que, se porventura Tu não fosse meu Pai, eu não estaria aqui pedindo, porque o Filho pede para o Pai. E, principalmente, eu peço para Ti, porque eu sei que Tu tem para fazer, Tu tem poder para operar. Entra nos lares, Senhor amado, contempla, Pai amado, as famílias. Pai, restaura as famílias, Pai amado. Oh, Senhor, repreende todo espírito de destruição, repreende todos os laços, todos os planos e projetos de Satanás, do inimigo das nossas almas, seja lançado no poder do nome do Cordeiro, no poder do sangue do Cordeiro, e no Teu nome, Criador de todas as coisas, no Teu nome, seja lançado na sepultura, e que de lá nos saia nunca mais. Nos abençoe, Tu conhece os nossos corações, Tu sabe do que necessitamos, que nós possamos Te servir todos os dias, em espírito e em verdade. Oh, Senhor amado meu, Iberta, me transforma todos os dias, porque eu preciso de Ti, a Tua igreja precisa de Ti, os moradores da terra precisam de Ti. Oh, Senhor, faz aqueles que não conseguem entender, Pai amado, que não caiu em si, que necessita de Ti, Senhor. Faz ele entender que necessita, sim, do Senhor, porque, Pai amado, Tu és a nossa força, Tu és a nossa esperança, Tu és a nossa alegria, a Tua palavra é fiel, a Tua palavra é única, que, oh, Pai amado, que nos promete vida eterna, que nos promete, Pai amado, a Tua palavra é poderosa, e que nos diz que Tu és o princípio e o fim, Pai amado, onipotente, onipresente, alfa e ômega, ah, onipotente, onipresente, onisciente, Pai, Tu pode todas as coisas, trabalha nas nossas vidas, nos ensina, Pai amado, contempla os filhos, contempla as escolas, Pai, muitos países, ou todos os países que eu não sei, eu não tenho muito conhecimento sobre isso, mas países que as escolas estão fechadas, Pai amado, por motivo do coronavírus, Pai, repreenda esse espírito mau, Senhor da terra, porque eu confio no Senhor, eu sei, Pai amado, que é cumprimento da Tua palavra, muitas coisas que acontecem, Pai, mas eu te peço, repreende pelo poder do Teu nome, que seja lançado na sepultura, e que de lá não saia nunca mais, contempla as crianças dentro dos seus lares, Pai, livra, Pai amado, protege, oh, Senhor, dá livramento nesta tarde, contempla as crianças, Pai, oh, Deus, estenda as Tuas mãos, liberta, transforma, Pai, protege as crianças, envia os Teus soldados, Senhor, para proteger ao redor das crianças, do adolescente em Sua casa, dá entendimento, oh, Pai, contei para meu filho, Pai, o liberta, transforma, muda história, o Senhor sabe todas as coisas, as mulheres, Pai, protege as mulheres, Senhor, muitos países, muitas mulheres, muitas crianças estão morrendo, Senhor, Tu pode proteger da violência, Tu pode libertar, Tu pode transformar, Senhor, o agressor, Pai, antes de fazer agressão, Pai, aquilo que você já fez, Tu pode transformar, liberta, Pai, transforma, protege as mulheres, protege as crianças, Pai amado, pelo poder do Teu nome, eu creio, Pai amado, da vitória, Senhor, a quem crê, Senhor, Pai, esta semana muda história, esta semana reescreve história, Pai amado, junto, Pai amado, com essas pessoas, que estão, Senhor, ouvindo esta oração neste momento, estenda as Tuas mãos, santa e poderosa, o Senhor pode fazer o milagre, o Senhor pode, eu não estou pedindo a um Deus de barro, aos Deuses, não estou pedindo ao Deus Todo-Poderoso, que além de Ti não há, eu sei a quem eu peço, derrama poder, abre porta dos céus, Senhor, com bênção, com vitória impactante, eu vou Te pedir, Senhor, eu vou Te agradecer, Pai, porque eu já sei que Tu vai entrar nesses lares, de quem está ouvindo esta oração, e vai fazer o milagre, pelo poder do Teu nome, hoje e para todos sempre, amém. Fica na paz, creia, confie no Senhor. Beijo.